Fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de aviso muito, muito importante, tá galera? Eu estou avisando sempre nos meus vídeos, mas às vezes a galera não acompanha, não clica no link, eu não sei o que acontece. Mas hoje, esse aqui é só para avisar vocês que estou fazendo lives exclusivamente na CubeTV, tá? Eles estão dando uma força muito, muito grande para os streamers, eu queria agradecer mesmo a CubeTV, porque o YouTube sabe como está hoje em dia, né? Eu vou explicar para vocês como funciona no celular e no navegador, tá? O link para baixar o aplicativo do celular está na descrição e o link para navegador também. Mas é melhor usar no celular que tem mais funções. Aqui, por exemplo, a gente está no celular, para achar meu canal, você vai aqui em pesquisa, tá? Se inscreve em MRSAN, procurar, você vai achar meu canal aqui, ou você coloca esse código aqui que é 148855555, o número vai estar na descrição também. É só clicar aqui embaixo em seguir que você vai estar seguindo meu canal, vai receber as notificações assim que eu entrar online. Agora, para navegar, para navegar, você vai ter a versão toda em português no celular. Eu estou usando o emulador, por isso que está vendo em chinês as coisas aqui. Mas é bem fácil, galera. Você tem aqui, ó, ao vivo, ele vai te mostrar o que tem ao vivo aqui em cima. Os populares, aqui os jogos. Por exemplo, Rules of Survival, tá? Dota 2, PUBG, vamos ver, PUBG aí, ó. Tem PUBG aqui. Mobile Legends, League of Legends, Free Fire. É quase todos os jogos que existem. Vou estar aqui, ó. Você pode clicar aqui para ver todas as categorias. Beleza? Tem até Ark Survival e Volta aí para quem gosta. É, vamos voltar. Aqui você pode, aqui, o painel, o menu do seu perfil. Você pode mudar a sua foto, pode mudar o seu nome. Eu não estou usando outra conta porque eu não quero conectar a minha oficial aqui. É, explorar. Essa aqui ajuda para caramba, galera. Por exemplo, aí você vem aqui e é só colocar só Brasil. Brasil, só Brasil que vai aparecer para vocês. As lives aí que estão rolando, tá? Aí tem o nome, tem o nome do canal. É o jogo que está jogando aqui em cima, é amarelo. Por exemplo, o PUBG Mobile aqui. Essa aqui é, parece brimo aí árabe com roupa de árabe. Não sei como que ele conseguiu isso. Você consegue comentar aqui. E você consegue ganhar pontos para mandar, aqui, ó. Para mandar energias, energy. Agora, os likes esses aqui, você vai ter que comprar diamante, tá? Como que você ganha os pontos. Clicando aqui, ó. Enquanto você está assistindo, com o tempo você vai ganhar essas moedinhas aí que você pode trocar depois para prêmios. O que que tem também? Tem aqui, ó. Deixa eu voltar para o menu principal. Ao vivo. Aqui você vai ao vivo. Vocês estão vendo esse disquinho aqui, tipo um relógio. Aqui você ganha prêmios diários. Aqui, ó. A live vai ficar aberta, mesmo se você minimizar o aplicativo, tá? Ele vai ficar aberta a live. Isso aqui eu gostei muito. Aí, por exemplo, aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Ele vai me dar o que que eu vou ganhar na sorte hoje. Ganhei 100 coins. Mais uma vez. Vamos lá, vamos lá. Veja bem. Aí, ó. 005 dólares. Aí sim, cara. Você pode ganhar até dólares para trocar. Você pode ganhar cartões da Steam. É muita coisa que você pode ganhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Mais uma de sorte aqui. 100 coins. E se você compartilhar, você ganha mais uma rodada aqui para ganhar pontos. E como eu falei para vocês, você pode gastar com seus streamers favoritos. Ou depois trocar por... É... Por prêmios. É... Esse aí, galera. Que eu queria falar para vocês. Por exemplo, vamos usar aqui, ó, os... Vou mandar energia para alguém aqui. Eu tenho 700. 700 coins aqui. Vou mandar energia aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Enviar. Você pode mandar mais um combo aqui, ó. Três combos. Estou mandando... Não, não conheço esse cara. Mas aí eu estou mandando para ajudar mesmo. É... No geral, é isso, galera. No geral, é isso. E... Eu estou esperando o apoio de vocês nessa fase aí, cara. Porque... O YouTube realmente, realmente... Deixa eu só mutar a live do cara aqui. É... O YouTube não está ajudando os gamers. Vocês sabem. Eu não gosto de ficar reclamando. Mas... É... O YouTube está... Está trolando muito os canais gamers. E, infelizmente, nós temos... Nós temos para continuar nosso trabalho. Para manter os canais assim vivos. A gente tem que procurar outras plataformas que estão apoiando o... Os gamers. E uma delas é a CubeTV. Então, espero vocês lá. O link está na descrição. É... Se quiser usar o navegador também. O link vai estar na descrição. Melhor usar o aplicativo. Se você não quer usar o aplicativo, usa o navegador também. Que está funcionando. Eles estão trabalhando muito para melhorar a plataforma. Para celular. E para navegador também. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo. Espero vocês lá nas lives todos os dias. A partir das 18 horas. Grande abraço. Seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho